Pois o limite no vento e fora da terra Não pode soprar Falou pro mar seu limite São as areias tem que respeitar Pra noite falou que seu reino Vai até quando o dia nascer Deu limite de vida pro homem Todo dia o tempo lhe consome E um dia o homem tem que morrer Pra dor deu o seu limite É até quando Jesus chegar Sua prova também tem limites Quando Deus diz vai acabar Deus deu limite pro mal O seu reino está condenado Pra Jesus é que não tem limites Ele é o ilimitado O ilimitado vai Onde o bisturi não consegue chegar Vai além da ciência O medicamento vai te curar O ilimitado vai O ilimitado vai Vai sem limites Em qualquer lugar Anda na água corrente Entra no fogo ardente Sem limites Sem limites pra te ajudar A dor deu o seu limite É até quando Jesus chegar É até quando Jesus chegar O ilimitado vai O ilimitado vai O ilimitado vai Onde o bisturi não consegue chegar Vai além da ciência O medicamento vai te curar O ilimitado vai O ilimitado vai O ilimitado vai Vai sem limites Em qualquer lugar Anda na água corrente Eita num fogo ardente Sem limites pra te ajudar Limitaram Limitaram sua vida A dias Se enganaram Jesus hoje vai te curar Eles erraram Peça outra radiografia E vai ver Que ele curou Mostra pro povo de Deus Que o médico de novo errou O médico errou O médico errou O médico errou O médico errou Uma vida que vai Outra vida que vem Solidão Que morava no peito Partiu também Em meio a tantas provas Que eu já passei Meu rosto ficou marcado Pelo que eu chorei Vitória você nunca Foi minha companheira Foi minha companheira E hoje você veio Para mim Justamente agora Que eu estava tão triste Jesus mostrou Que com ele no caminho Você existe De cabeça De cabeça erguida Recebi Meu troféu Que há muito tempo Estava esquecido Os meus passos seguem ao céu Eu sou servo De Jesus E ele nunca Foi vencido Vitória Você nunca foi a minha companheira E hoje você veio Para mim Justamente agora Que eu estava tão triste Jesus mostrou Que com Ele no caminho Você existe De cabeça erguida recebi Meu troféu Que há muito tempo Estava esquecido Os meus passos Seguem ao céu Sou servo de Jesus E Ele nunca foi vencido 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 Há momentos na vida Que pensamos Está tudo perdido Quando o vento assopre Queremos nos desesperar Quando as ondas Quando as ondas agitam o barco E pensamos que é o nosso fim Não podemos esquecer que Jesus Está no barco a dormir Ele ordena o vento E o mar tem que obedecer E a tempestade vai vir a bonança Em Jesus Você pode confiar Eu confio em Jesus Quero sempre estar pertinho dEle Ele está sempre comigo Não vivo sem a presença dEle Quando a luta me assusta Me dá força pra suportar O vento que assopra E me faz sentimento Pois eu sei que não vou naufragar Há momentos na vida Que pensamos Está tudo perdido Quando o vento assopre Queremos nos desesperar Quando as ondas agitam o barco E pensamos que é o nosso fim Não podemos esquecer que Jesus Está no barco a dormir Ele ordena o vento E o mar tem que obedecer E a tempestade vai vir a bonança Eu confio em Jesus Eu confio em Jesus Quero sempre estar pertinho dEle Ele está sempre comigo Não vivo sem a presença dEle Quando a luta me assusta Me dá força pra suportar O vento que assopra E me faz sentimento Pois eu sei que não vou naufragar Pois eu sei que não vou naufragar Pois eu sei que não vou naufragar Eu te amo e já provei o meu amor Mesmo caído Mesmo caído Maltratado e sentindo dor Te busquei Pus em meus braços Te carreguei Eu te dei vida Devolvi sua honra Eu te curei Ouvi seu coração Quando em silêncio Clamou por mim Fui seu caminho Quando sua estrada Chegou ao fim Te dei a minha paz E a solidão Voltei pra fora Toda tristeza E toda angústia Mandei embora Eu sou a verdade Que sufoca suas mentiras Eu sou a fortaleza Diante das suas ruínas Sou água cristalina Pra sua sede saciar Sou dia de sol Na tempestade Em alto mar Sou uma tocha acesa Em meio a sua escuridão Sou o próprio amor Que faltava pro seu coração Eu sou o primeiro No mundo Eu sou a luz Eu sou Jesus Cristo Por você morri na cruz Ouvi o seu coração Quando em silêncio Quando em silêncio Amou por mim Foi seu caminho Quando sua estrada Chegou ao fim Te dei a minha paz Te dei a minha paz E a solidão Botei pra fora Toda tristeza E toda angústia Mandei embora Eu sou a verdade Eu sou a verdade Que sufoca suas mentiras Eu sou a fortaleza Diante das suas ruínas Sou a água cristalina Pra sua sede saciar Sou dia de sol Na tempestade Em alto mar Sou uma tocha acesa Em meio a sua escuridão Sou o próprio amor Que faltava pro seu coração Eu sou o primeiro No mundo Eu sou a luz Eu sou Jesus Cristo Por você morri na cruz Morri na cruz Morri na cruz Morri na cruz Lá no campo entre as ovelhas Estava um menino com a arpa nas mãos Ele temia o Senhor E cantava louvores ao Deus de Abraão Toda vez que lhe tocava Deus se alegrava desde os altos céus E recebendo o seu louvor Deus o chamou pra ser rei de Israel O seu coração humilde Alcançou a graça e a sabedoria E revestido de poder Ele pôde vencer o gigante Golias Dordilhando a sua arma Todo mau espírito pra longe fugir Pois se louvas a Deus com franques Até a tristeza salta de alegria Toca menino da fé Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca quem Deus quer ouvir Lindos salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Deus o grande criador É o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor Sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores Em meio aos louvores Ele sempre está Louve o nome dos senhores Cante com amor Os salvos de Davi Seja um crente fiel Que dos altos céus Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo Através do encântico Que ele te ensinou Pegue o instrumento seu E louve a Deus Como Davi louvou Toca menino Davi Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindo os salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Quero expressar a saudade que eu sinto Da igreja Da igrejinha onde eu aceitei Jesus O Santo Espírito dominava o recinto Nos dando paz, alegria, amor e luz O templo era um barraco de madeira Com bancos simples espalhados pelo chão Porém os cultos Porém os cultos pareciam uma fogueira Que se acendiam no poder da oração O local onde ficava a capelinha Exibiu hoje catedral moderna e fria Às vezes choro com saudade da igrejinha A gente era tão feliz e não sabia As lembranças não me saem da memória A humildade que existia entre os irmãos Quando cantavam Quando cantavam parecia estar na glória E tudo isto ao som de um simples violão Hoje atraído por dinheiro e casa cheia Tem crentinho se achando atração Chega no culto, grita, pula, sapateia Mas é só casca Mas é só casca, não tem nada de ilusão O local onde ficava a capelinha Exibiu hoje catedral moderna e fria Às vezes choro com saudade da igrejinha A gente era tão feliz e não sabia A Bíblia enfoca o crescimento da ciência De certa forma temos que nos adequar Só não podemos apagar Só não podemos apagar a consciência Do fogo que arde continuamente sobre o altar Essa igreja Essa igreja que nasceu no Pentecoste É poderosa, é preciosa, é chama ardente Ela não muda nem Jesus no seu suporte É o mesmo ontem, hoje, eternamente O local onde ficava a capelinha Exibiu hoje catedral moderna e fria Às vezes choro com saudade da igrejinha A gente era tão feliz e não sabia 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 Sou o delicano no deserto, não vejo água aqui por perto, pra minha sede saciar Foi-se o tempo da primavera e das cores que me der, ver os pássaros voar Não vejo galhos nem folhagem, na minha frente uma miragem, é o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar? Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar? Deserto, 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 quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento, como aquele momento que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro, tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia e vem me leva para as arras, para bem perto de ti Não vejo galhos nem folhagem, na minha frente uma miragem, é o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar? Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enseada? Onde eu ia descansar? Deserto, 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 quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento, como aquele momento que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro, tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia e vem me leva para as arras, para bem perto de ti Deserto, 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 quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento, como aquele momento que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro, tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia e vem me leva para as arras, para bem perto de ti De ti Me dê forças como a águia e vem me leva para as arras, para bem perto de ti Tem muita gente sofrendo O mundo quase morrendo sem ter pra onde ir Buscando a paz que o mundo lhe dá Querendo a mágoa do peito afogar num copo de bebida Quem pode tirar a dor que te leva à loucura? Existe um santo remédio que tira o tédio do seu coração Ele te busca, te sara, derruba as muralha e faz tudo por ti Aceite ele agora e sua vitória irá receber Tem muita gente sofrendo No mundo quase morrendo No mundo quase morrendo sem ter pra onde ir Buscando a paz que o mundo lhe dá Querendo a paz que o mundo lhe dá Querendo a mágoa do peito afogar num copo de bebida Quem pode tirar a mágoa do peito a dor que te leva à loucura? Existe um santo remédio que tira o tédio do seu coração Ele te busca, te sara, derruba as muralha e faz tudo por ti Aceite ele agora e sua vitória irá receber Quem pode tirar a mágoa do peito a dor que te leva à loucura? Existe um santo remédio que tira o tédio do seu coração Existe um santo remédio que tira o tédio do seu coração Existe um santo remédio que tira o tédio do seu coração Ele te busca, te sara, derruba as muralha e faz tudo por ti Aceite ele agora e sua vitória irá receber Ei, 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 ei É as pernas do coxo, é a canção do surdo Na fome do pobre, ele é o pão Do carente e necessitado, ele é a saída No frio do mendigo, é a cama aquecida É a força do homem na tentação Ele castiga e açoita, aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo, estão te olhando Contemplam as lágrimas que estás chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura, lepra, perdoa, pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece, tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória A julgar as nações Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso, coloca na cama Mas logo socorre o seu filho na dor Olhos de chamas de fogo, estão te olhando Contemplam as lágrimas que estás chorando Ele abala o inferno em o nome do amor Ele cura, lepra, perdoa, pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso do rosto sem graça Se o homem está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória A julgar as nações Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória A julgar as nações E virá em um trono de glória Você ouve tanta gente E nunca parou pra me ouvir Você ama tantas coisas E não mostrou amor por mim É por isso que não sai A solidão que está em ti Eu estou a porta evado Quero fazer você feliz Quero fazer você feliz Dá-me uma chance Quero fazer você feliz Dá-me uma chance Eu vou fazer você feliz Eu vou fazer você sorrir A tua vida vai mudar Um novo dia nascerá Eis que estou a porta evado Se abrir quero entrar Se o amor é tão bonito Porque você me esqueceu Se ser feliz é teu desejo Felicidade sou eu Eu não desisto em te chamar Porque não quero te perder Aí fechou a porta evado Quero fazer você feliz Quero fazer você feliz Vem para mim Eu vou fazer você feliz Eu vou fazer você sorrir Eu vou fazer você sorrir A tua vida vai mudar Um novo dia nascerá Eis que estou a porta evado Se abrir quero entrar Eu vou fazer você feliz 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 Para o meu nome não ser apagado Para o nosso nome está escrito no céu Eu vou fazer você feliz Temos que andar segundo o que o Senhor falou Não olhar para o mundo Nem fazer o que o mundo faz O Senhor terá misericórdia E o nosso nome não vai apagar E o nosso nome não vai apagar Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Se o meu nome apagar no céu Qual será minha vida aqui Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Qual o glorioso cristão é peçares Na cidade que é não é igual Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal, pensa como será glorioso. Vê-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada, dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso, pelo rio da vida e luz, cujas margens juncadas de mim, são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua na aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial, pelo dia, que a terra encherá de meu lar, E as ruas de dor e harmonia, ao passar o Jordão sumirá. Mesmo em dor, que levam a morte, ser constante não volte atrás. Ser glorioso, pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem-se aqui, Ou será desfrutar as riquezas, que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da além. Não almejas viver, ou amigo, nesta forma exagero, Jerusalém. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador. Que não me atrevo a dar nenhum só passo, sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão, segura bem a minha, e mais e mais o unido a ti Jesus. Ó, traz em mim, que nunca me desvi, de ti Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escura, teu rosto vendo, nada temereis. E se chegar, a beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar. Com tua mão, segura bem a minha, e sobre a morte, rei de triunfar. Vando voltares, esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze, seu eterno amor. E se chegar, a beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar. Com tua mão, segura bem a minha, e sobre a morte, rei de triunfar. Quando voltares, esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze, teu eterno amor. Quem é esta, que vem vindo, do deserto alegremente? Como coluna de fogo, é a igreja militante. Salomão, foi que viu tudo, escreveu tão diferente, está escrito em cantares, esta mensagem importante. Tu és formosa, amada minha, tu tens perfume, anxerical, venha comigo no meu banquete, este é um convite especial. Eu vou te mostrar de perto, tudo que é certo, que é real, na sala do meu banquete, nas mansões celestias. Quem é esta, que vem vindo, do deserto alegremente? É a noiva do meu filho, com as festes negrilhantes. Que deixou as ilusões, que deixou as ilusões, e as paixões, que o mundo errou-te. Nesse dia, cumpriu tudo, que alguém escreveu antes, vai morar junto comigo, é viver pra todo o sempre. Tu és formosa, amada minha, tu tens perfume, anxerical, venha comigo no meu banquete, este é um convite especial. Eu vou te mostrar de perto, tudo que é certo, que é real, na sala do meu banquete, nas mansões celestias. Eu vou te mostrar de perto, tudo que é certo, que é real, na sala do meu banquete, nas mansões celestias. Eu vou te mostrar de perto, tudo que é real, na sala do meu banquete, nas mansões celestias. Quem foi que sofreu, quem foi que morreu por mim? Quem foi que chorou, a vida entregou por mim? Quem foi que na cruz, derramou seu sangue por mim? Seu nome é Jesus, morreu numa cruz, resgultou por mim Quem de nós que poderia, dar a própria vida por outra pessoa? Quem de nós suportaria, o peso da cruz, aquela coroa? Mas meu Jesus suportou tanta dor, nunca vi um amor tão profundo Sofreu calado e nunca reclamou, só Jesus que tem o amor maior do mundo Quem de nós que poderia, dar a própria vida por outra pessoa? Quem de nós suportaria, o peso da cruz, aquela coroa? Mas meu Jesus suportou tanta dor, nunca vi um amor tão profundo Só Jesus que tem o amor maior do mundo Sofreu calado e nunca reclamou, só Jesus que tem o amor maior do mundo Sofreu calado e nunca reclamou, só Jesus que tem o amor maior do mundo Pai nosso que estás no céu Ele vem ao meio de nós Hoje a mesa está posta E um honrado é vó A santa ceia está posta Só falta abençoar Toma e conjure alegre Este calce, este pão Que é onde nos saciar Pai, ó Senhor, dai-me a fé Eu quero em meu coração Que em santidade te aguarda E minha alma consagre o vinho do pão Esta é a memória de ti E os mandamentos são teus Enquanto a igreja te aguarda Esta noiva amada A ceia no céu Quantos milagres fez Cristo Até chegou e orou Teve fome no deserto E o diabo tentou Quando era chegada a hora E o soldado o levou Ali a espalda Fumia os discípulos Corriam até Pedro Sua coroa de espio Na face o sangue desceu Na placa estava confuso Salvi com abuso Ao rei judeu Então na cruz expirou E a terra inteira tremeu E os povos se exclamaram Verdadeiramente Ele é o Filho de Deus Hoje a certeza da igreja É sua ressurreição É Ele com as mãos furadas Que serve o vinho e o pão Glória, glória, aleluia Ele ressuscitou Venceu a morte e o inferno E a sua igreja Com sangue e com cruz Aquelas mãos Que foram perfuradas Com pregos foram gravadas Naquela rua de cruz Aquelas mãos Que só abençoarão E muitos rejeitarão As mãos do meu Jesus Mas hoje eu quero o toque O toque das mesmas mãos Aquelas mãos Aquelas mãos furadas Furadas sem compaixão Onde elas tocam Todo mal tem que sair Me toque agora Suas mãos quero sentir Onde Ele toca O choro vira alegria Uma noite só de guerra Vira paz no outro dia Onde Ele toca A morte vira vida A água vira vinho A entrada vira saída Olhe bem Olhe bem Essas mãos Tem as marcas Das feridas Tem a marca Dos meus pecados Que custou A sua vida Aquelas mãos Aquelas mãos Que foram perfuradas Com pregos Foram cravadas Naquela rua de cruz Aquelas mãos Aquelas mãos Que só abençoarão Que muitos rejeitarão As mãos do meu Jesus Mas hoje eu quero o toque O toque das mesmas mãos Aquelas mãos furadas Furadas sem compaixão Onde elas tocam Onde elas tocam Todo mal tem que sair Me toque agora Suas mãos quero sentir Onde Ele toca O choro vira alegria Uma noite só de guerra Vira paz no outro dia Onde Ele toca A morte vira vida A água vira vinho A entrada vira saída Olhe bem Essas mãos Tem as marcas Das feridas Tem a marca Dos meus pecados Que custam a sua vida Que custam a sua vida